Olá pessoal, eu sou Marcelo Alvaro Antônio, vereador eleito com 8.846 votos em Belo Horizonte. E por essa votação expressiva, que sinto a necessidade de estar presente nas comunidades. Por isso criamos um Vereador no Bairro, um projeto que levaremos aos bairros de Belo Horizonte. A cada sábado estaremos em um bairro, ouvindo os moradores, recebendo as suas demandas e juntos promovermos o desenvolvimento da nossa cidade. Conto com a sua participação. Neste sábado, dia 23, estaremos na Praça José Verano, a Praça da Febem, no Barreiro de Cima. Venha conversar conosco!